Para quem não conhece, eu não mostrei ainda, esse é meu marido lindo, Anneli, e a esposa mais linda do mundo. Eu posso fazer muita propaganda agora. Te amo, amigo. Para todos os maridos, esquece de se assinar. Se vocês não cuidarem, sinto muito, mas você vai escolher sua família aos poucos. Família é o nosso bem maior. É o único, na verdade, o resto do passo. E lembre-se, quando você ouvi de um professor Cláudio Duarte, quando o mundo te achar inútil, a única pessoa que vai ao seu lado, é essa pessoa do seu lado. Por favor. Bom, pessoal, vocês ouviram aí o conselheiro do amor, né? A gente pretende fazer mais uns vídeos, assim, falando sobre casamento, sobre amor. Hoje em dia a gente está aqui em um shopping, seando um pouquinho, né? Jantando, e o que a gente deseja é que vocês tenham uma vida muito feliz e que saibam valorizar os seus cônjuges, cuidem bem. Se eles forem uma pessoa difícil, trate com amor, mostre o amor de Deus para eles que eles vão mudar, tá? Um beijo grande e até mais.